Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e para o vídeo de hoje nós estamos aqui para comentarmos tudo que vem por aí para essa sétima temporada da série, que pode ser a última. Mas antes, se você tem vontade de adquirir os seus livros de Outlander, eu sempre deixo um link aqui abaixo onde vocês conseguem adquirir os livros de vocês e itens colecionáveis da série também, como camiseta, caneca, tem muita coisa linda lá no site, eu sempre deixo o link aqui no box de descrição para vocês adquirirem esses itens de vocês, compre sim muito bacana, na maioria das vezes rola até frete grátis, então sempre que vocês forem comprar os itens de vocês e puderem me dar essa preferência de comprar pelo meu link, eu vou te agradecer muito, sempre que vocês compram através do meu link, eu ganho uma pequena comissão, o que já me ajuda demais. E o link do nosso site também está aqui no box de descrição para você ir lá no nosso site oficial conhecer as nossas semi-joias joias e joias totalmente exclusivas e inspiradas em Outlander. Gente, tem cada coisa linda chegando lá no site, eu tenho certeza que vocês vão pirar, que vocês vão se apaixonar, e todas as nossas peças lá do site são de altíssima qualidade, totalmente inspiradas na série, todas as peças que vocês vão encontrar por lá são totalmente inspiradas na série, semi-joias, joias de altíssima qualidade, verdade, eu tenho certeza que vocês vão amar, então não deixa de ir lá no nosso site para você conferir a nossa nova coleção que está para chegar. Bom, a data de lançamento da sétima temporada ainda não foi publicada, o que nós sabemos é que a temporada está em andamento, né? Se você dá uma pesquisada no Google, você sempre vai encontrar algumas imagens de bastidores, né? Dos atores, dos figurantes também, a temporada está a todo vapor, sendo gravada lá na Escócia. E em uma entrevista ao site Express UK, o Sam, ele falou um pouquinho sobre quando, né, eles terminarão de gravar aí a sétima temporada, e ele diz aqui que essa temporada vai demorar um pouco, porque é uma mega temporada de 16 episódios, então provavelmente não terminaremos até março ou fevereiro do próximo ano, ou seja, gente, quase um ano aí, né, para a produção dessa sétima temporada. Na verdade nem produção, para as gravações mesmo da sétima temporada. Então se você estava esperando aí que a sétima temporada seria lançada ainda esse ano, sinto te dizer, mas não, somente em 2023 mesmo, talvez meados de 2023, porque pelo que a gente pode ver aqui, por tudo que eles estão revelando para nós, essas gravações irão demorar muito, tem muito conteúdo para eles gravarem, e locações completamente diferentes, completamente distintas, então as gravações da sétima temporada irão demorar aí cerca de um ano. E se a série seguir aí o curso das últimas temporadas, quando a sétima temporada for lançada, será lançado em primeira mão aqui no Brasil, lá no streaming do Star Plus, tá bom? Porque é eles quem tem aí o direito de exibição em primeira mão das temporadas de Outlander aqui no Brasil. Então lá no Star Plus é que vai acontecer o lançamento quando for lançado, se continuar seguindo o rumo das últimas temporadas, tá bom? Na Netflix, gente, sempre acontece esse atraso mesmo, geralmente o atraso aí é de um ano, tá bom? Então não esperem que Outlander será lançada na Netflix ainda esse ano, muito provavelmente será só em 2023 mesmo, será lançada lá na Netflix. Então, gente, Netflix por agora, esqueçam, tá bom? É uma questão contratual mesmo. Dito isso, gente, vamos aos ganchos aí da sétima temporada, tudo que vai acontecer na sétima temporada com base nos ganchos que foram deixados aí na sexta temporada. Preciso deixar aqui um alerta de spoiler, né, gente? Tem spoiler nesse vídeo, tanto dos livros quanto da série, então fique aí por sua conta em risco. E a sétima temporada será baseada no livro Ecos do Futuro, que é o sétimo livro da saga. E uma coisa que eu acho que vale a pena deixar registrado aqui, é que antes que a sexta temporada fosse interrompida, né, e que eles diminuíssem a quantidade de episódios, a Diana Gabaldon, ela escreveu um episódio, que no caso seria o episódio 9 dessa sexta temporada. Mas como não tivemos esse episódio 9, no Twitter ela compartilhou que pequenos pedaços de seu roteiro agora serão usados no primeiro episódio da sétima temporada. Então o primeiro episódio da sétima temporada terá ali um dedinho a mais da Diana Gabaldon. Tenho certeza que vai ficar incrível. Alguns novos personagens também nos foram apresentados nesses últimos meses e um desses personagens é o filho do Jamie, William Ransel. Ele é o filho legítimo do Jamie com a Geneva Duncene e ele já apareceu na série, né, em dois outros momentos de sua vida. Um quando era criança e um ali na pré-adolescência. Quando criança ele foi interpretado pelo Clark Butler, tinha mais ou menos ali por volta dos seus 6 anos de idade, e ele foi interpretado ali por volta dos seus 11 anos pelo Oliver Finnegan. E agora para a sétima temporada nós veremos o Charles Van der Vaart interpretando o William Ransel. E, gente, o William é um personagem de extrema importância para a sétima temporada. Ele vai fazer parte de muitos momentos importantes. Então vocês podem esperar ver esse personagem aparecendo muito na sétima temporada. Bom, aparentemente nós vamos ver o jovem quando ele chegar a Wilmington procurando ajudar seus compatriotas enquanto a Revolução Americana está em andamento. A produtora executiva, a Meryl Davis, ela fez uma observação que eu achei muito interessante que o William, ele será um personagem que tem muitas camadas. Será um personagem que nós vamos ver ali explorando cada vez mais todas essas camadas que o envolvem. Muito provavelmente nós veremos o personagem descobrindo aí que ele é filho de um certo escocês, ruivo, e não de quem ele imaginou que ele era filho ali durante toda a sua vida. E ele vai chegar nessa sétima temporada, gente, com todo aquele zelo patriótico. Afinal de contas ele foi criado pelo Lord John Grey, né? Foi criado e inserido nesse mundo e todas as suas... E tem toda a questão da sua herança também. Então ele vai chegar ali bem de nariz empinado em Wilmington. Filho do Jamie, né? O que vocês imaginam? O cara deve ter um porte, né? Deve ser teimoso que nem o pai também, já fico imaginando. E ele chegará muito entusiasmado para se juntar ao exército britânico em meio às crescentes tensões revolucionárias. E o Matthew Roberts, que é o showrunner da série, ele disse em uma entrevista ao TV Insider que essa temporada promete mais aventura, viagem no tempo e perigo emocional do que qualquer outra temporada, gente. E aí, gente, eu junto aquela fala que a Sophie Skelton disse no Instagram oficial do Outlander que essa temporada é a preferida dela, assim, a melhor temporada de todas. Fico imaginando, gente, se tem viagem no tempo, aventura e perigo emocional, gente, sai de baixo. Vocês têm aí um bom tempo para preparar o seu psicológico para tudo que vem aí pela frente. Porque, gente, eu tenho certeza que essa próxima temporada não será brincadeira e que vai mexer muito com o nosso psicológico. Então, já vão se preparando aí para tudo que vem aí pela frente. E o Sam também disse que a gente não vai ter que ficar se perguntando tudo que aconteceu, gente, mas como que eles foram parar até aqui? O que foi que aconteceu para eles chegarem até aqui? Nós não vamos precisar nos fazer esse tipo de pergunta já que a sétima temporada, ela começará no momento exato onde terminamos a sexta temporada. Então, não teremos passagem de tempo, nada do tipo. Vai começar ali no momento exato do término da sexta temporada. Tudo começa praticamente onde deixamos o clã Fraser barra Mackenzie. Começamos logo depois com o final da temporada passada, o que é um grande cliffhanger. A América realmente está em uma espécie de turbulência. Há uma revolução e Jamie e Clare são separados. Há também a profecia da morte de Jamie e Clare. Você sabe que eles deveriam morrer em um incêndio. Há tanta coisa acontecendo. Sobre o incêndio, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre o incêndio, tudo que vai acontecer e tudo mais. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui no box de descrição. E também vou deixar no card aqui no final desse vídeo para você ir lá conferir se você ainda não sabe que é o incêndio que tem aí deixado a mente das pessoas bem perturbadas em relação à morte de Clare e Jamie. Então vai lá conferir o vídeo. Tenho certeza que você vai gostar muito das informações que vocês vão encontrar por lá. A Clare continuará presa então em um Milmington. E ela pode vir a ser julgada ali pela morte da Malva Christine. E detalhe, gente. Assim, um pequeno detalhe, né? Se a Clare for condenada, muito provavelmente ela será condenada à morte pela forca. Então a gente pode ver ali que o quadro da Clare vai continuar, vai começar tão desesperador quanto nós vimos no final da sexta temporada, né? Começaremos a temporada em desespero, tentando prever e tudo que vai acontecer com a Clare torcendo para que ela saia bem e ilesa dessa situação. Enquanto isso, Jamie acaba de ser resgatado das garras do comitê de segurança de Richard Brown e está a caminho para resgatá-la. A gente pode presumir que ele vai tentar ajudá-la a escapar da prisão. Já que o Jamie tem um talento nato para isso, né gente? Nessa sétima temporada, nós também teremos a resposta para a nossa pergunta, né? Quem é o assassino da Malva Christine? Por que ele fez isso, né? Ou ela fez isso? Nós vamos ter essa resposta. Então isso aí vocês podem ter certeza. E pelo que eu dei uma pesquisada aqui pela internet, isso será algo que será nos revelado logo ali nos primeiros episódios. Eles não vão ficar prorrogando muito mais essa história. Se eu não me engano, até o segundo ou terceiro episódio, eles já vão revelar para nós quem é o assassino da Malva Christine, quais foram as motivações para que essa pessoa cometesse esse assassinato. Esse também foi um super gancho que ficou aí na sexta temporada, que será solucionado logo no início da temporada. E vale lembrar também que o sétimo livro, O Ecos do Futuro, ele acontece ali entre 1776 e 1778. E a declaração da independência, ela foi assinada lá em 1776, no dia 4 de julho, enquanto a própria guerra continuou até 1783, né? Olha só como tem muita coisa vindo por aí, né? E detalhe, gente, nesse vídeo aqui eu falei só do nosso núcleo principal, que é Jamie, Clare, William, Lorde John. Então vocês podem ver que muita coisa vem por aí. Logo mais eu vou trazer a parte 2 aqui no canal desse vídeo, tá bom? Falando para vocês, conversando com vocês sobre os ganchos para a sétima temporada aí no núcleo dos demais personagens, tá bom? Dos personagens secundários, Fergus e Marcele, a família Mackenzie. Então vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar com vocês somente sobre tudo que vai acontecer aí no núcleo desses demais personagens. Para o vídeo de hoje nós focamos ali na trama central, né? E foi isso, gente. Olha só como tem muita coisa vindo por aí. Essa sétima temporada será grandiosa, disso a gente pode ter certeza. E foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as informações que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo no seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau!